Música Quem já comprou presente de Natal aqui, levanta a mão. Quem já comprou aqui, qual o seu nome? Pri, já comprou presente pra quem? Pro namorado? Pra todo mundo? Não me venha se alugar pra todo mundo, não me compro a meia, isorba, não adianta. Tem que comprar presente e decente. Ser amigo secreto ou só gosta de se aparecer? É que tem uma tia da família que ela traz presente pra todo mundo, menos pro primo pobre, dá uma raiva. Meus primos ricos, tudo ganhavam um presente, chegava na meia hora, ai, dê dezão pra ele, Carmo, dê dezão pra ele. Coloca no envelope, dez reais, dá porque esqueceu de comprar, Lazareta. Eu tenho um tio que ele inventou de fazer bico de Papai Noel, juro pra você. Bêbado, cachaceiro. Bêbado, 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 bêbado. Ele falou, viu, tô precisando de dinheiro. Falei, ano passado, faça bico de Papai Noel. Era o único Papai Noel de raibã da cidade, juro pra você. Bêbado, bêbado, tem pírseis no nariz, também louco, ele não fazia ro, 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 ele fazia... E a criançada sentava no colo dele, a criança falou assim, nossa, que bafo de pinga, de pinga, ele falou, cala a boca, você não foi pago pra encher o saco. E discutia com as crianças, juro pra você. Discutia com as crianças, isso ano passado. E daí eu fiz um vídeo dele, soltei na internet, ele ficou bravo comigo, mas era engraçado porque as crianças sentavam no colo dele, ele deu uma boneca pra criança, não é aquela boneca, boneca, aquela boneca com os olhos ficam meio vesgos, assim, sabe? Uns olhos meio fechados, parece que teve um derrame só de um lado, a boneca, assim, sabe? Boneca com um braço de um ou perna de outro, boneca, de pobre mesmo. Aí deu a boneca pra criança, a criança já... Porque criança mimada não adianta, né? Você pode dar o que for, você pode dar um carro, se ela não gostar da cor... E daí a criança falou assim, cadê minha bicicleta? Ele falou, ah, peça pra tua mãe, que papai noel é esse? Peça pra tua mãe? Você é o papai noel, cara! Você tem que dar presente! O pior bosta que tem no Natal, porque assim, nós somos uma família grande, uma família que tem tipo, tem oito tias, e daí a tia quer disputar a sobremesa, olha que raiva que dá! Chega dia 24, a tia chega aqui, ai, eu trouxe Madalena, eu nem sei que é Madalena, que é comadre, trouxe a comadre junto com você? A outra trouxe pudim de leite, eles vão tentando ser uma melhor que a outra, elas vão encarando, se vira uma disputa, a tia da gelatina que competia ainda, a lazarenta! Vem com uma gelatina, parece um caquito quebrado ali, com leite condensado, dá vontade de vomitar já em cima daquela... Vocês gostam do Natal? Aquele piruzão, a mãe fez uma cagada, quando comprou o peru uma vez, porque o comercial estragava, o comercial mostrava aquele peru e fazia... Só que na vida real não faz! Então a mãe falou assim, ó, eu comprei um peru, mas recheava um frango, pobre assim, filho! Você recheia um frango de moela e é o Natal, já era! Você perguntava, mãe, o que é ceial? Ela falava, é uma loja! Eu falava, a mãe é ignorante, total! Verdade, vocês não conhecem! Vocês não conhecem como é que é a minha família, época de Natal, as coisas do Ano Novo, Ano Novo, foguete, nós passamos com os cachorros embaixo do braço! Você acha que nós estamos iguais nos passos de Balneário e Camboriú vendo os fogos? Aí você tá... Vem, vem, lavageiro, sarna! Vem, praga, vem aqui, segura! Segura, vem aqui, filha da puta! Para aqui! Para aqui, idiota! Tá logo lá, passou os foguetes, puta que eu pariu! Tá vendo, lavageiro, sarna? Infeliz! Eu vou tentar me escrever isso, ele vai ver você! E o cachorro não entende, ele fica assim, ó... Uma hora da manhã eu não vi foguete, o cachorro cagou na minha calça! A cueca era branca, a cueca era amarela, eu mijei na calça! Puta que eu pariu, cara! Ano Novo! Ano Novo, ele fala, ai, o ano que vem eu vou emagrecer! Oi! Eu, 2016, não consegui! Porque me estressei e tudo, mas 2017, 2017, quase eu tentei, perdi dois quilos! 2018, ó pra você ver que eu tô com o rosto mais fino, ó pra você ver! Maio 2019, eu vou emagrecer! Fica mais gordo ainda! Chega em dezembro, tá aqui, ó! Ano que vem eu vou entrar no Cosfrit, vai, ah, hein? Então, não sabe? Mira, minha mulher agora tá louca! Entrou no Instagram, e eu já tava no Instagram há mais tempo, agora entrou no Instagram... tá com ciúme da Cleo Pires! Com razão! Filho, eu sou a cara do Caio Castro, foda-se vocês! Eu tava chegando aqui, três meninas me cercaram aqui no shopping, falaram, você não é a prima do Caio Castro? Eu falei, não, porque ela falou, não, porque não tem nada a ver! Mas o que acontece? A Cleo Pires é a culpa dela! Homens, tá bonita a Cleo Pires ou não tá? Olha os com medo da mulher, olha os caras... Com medo da esposa! Mulheres, a Cleo tá bonita ou não tá? As mulheres davam pela Cleo Pires, piada do céu! Mulher bonita, gostosa, não é da sua época, dona Lourdes, a senhora é fã da Fernanda Montenegro, é outra coisa! Essa já foi gostosa! Eu tô falando da Cleo Pires, que posta umas fotona bonita, com a bundona assim pra fora, você nem queira dar injeção nela, porque eu não deixo! Uma tatuagem de cadeia, viram já? Toda bonitona, minha mulher saiu, falei, vou dar um like nessa lazarenta! Daqui a pouco ela me lendo aquela bocona, paga três boquetes, uma vez só, assim, Puta, a mulher lazarenta! Aí daqui a pouco eu dei um like, assim, a mulher falou, você é desses, então, ela não tem prova, mas ela quer colher de você! Então, fica esperto, a mulher chegou e falou, então você é desses, então, então! Só desses o quê? Ela disse, você é desse, então, eu sei, então! O que eu fiz? Ela, curtindo a foto daquela biscata lá, porque todo mundo é biscata pra tua mulher, todo mundo, todo mundo! Você vai na padaria, comprar um pão, tá lá, a mulher te atenta, e essa biscata? Falei, tá, vou comprar pão, fique quieta! Então você é desses, então! Ela falou, ó! Não curti a foto daquela, Cléo Pires, você é louca! Eu curti a foto do Cléo Pires, você tá onde? Tá onde? Você tá doida? Tá chegando o Natal, e agora? Eu falei, o que que tem a ver? Falei, como o que que tem a ver? Você tá louca? Eu curti a calça dela, que eu vou dar uma igual pra você, de presente do Natal! Vocês batem palmas, porque você não vira a Lazareta, curtindo a foto do Kwan Hamid, agora de tarde, eu falei, você é dessas, então? Ela falou, mas eu tô curtindo a calça dele, ele tá pelado, Lazareta! Ela falou, quem sabe uma academia, então, joga na cara! Obrigado por assistir este vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, e o seu joinha, é muito importante pra nós! Permaneça no canal, e veja mais vídeos!